Música 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 Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, 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 senhores. e também o nosso irmão Julio Cardona, esse é o irmão de Chalha, e o irmão de Líguez, irmãos. Aí, irmãos, o Marcos de Ucán, vai no Cunha, irmãos, vai no Cunha, irmãos, vai no Cunha, irmãos, e também o Marcos de Cunha, irmãos, contra a 6ª Procesão, aí, irmãos, depois da comunidade, vai no Cunha, irmãos, 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 e a irmã, irmãos, vai no Cunha, irmãos, vai no Cunha, irmãos, vai no Cunha, irmãos, e a irmã do Ministério do Grupo do Cunha, da voz de Cristo. Bem, irmãos e irmãs, a verdade é que estamos muito contentos e muito felizes nesta noite, pois já, em breve minutos, em breve instantes, vamos sair recorrendo as calles principais da nossa comunidade na Santa Procesão. Então, bendições para todos, já que estamos aqui com paciência, já que estamos esperando outros irmãos e irmãs que não ingressaram neste templo. Então, irmãos, se estão em caminho, com a presença de seus passos, já que em breve vamos sair a recorrer as calles principais desta tia de Chicanalá para presenciar a Santa Procesão que temos preparada para esta noite. Pois, os que estão em sintonia de Estéreo e Família, um saludo cordial ao nível de nossa parroquia de Santa Cruz Comitancelho. Pois, muitos irmãos estão em sintonia e, pois, os que estão, pois, sintonizando através de via cable ou em internet, pois, também, pois, muitos saludos especiales, em especial, pois, aos nossos irmãos e irmãs que estão em sintonia nossa na União Americana. Assim que, o Grupo Norteño de la Voz de Cristo, pois, vai ter, a bien de cantar treze alabanzas em questão de quince minutos, e agora, pois, tem que ser o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto, irmãos e irmãs, que vai para ver a toda hora de ser a assim então , Então, seguimos com o canto já mencionado, Cristo chamará a sua igreja. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A gente, irmãos, é de as sete da noite, mas não é isso, irmãos, é de as sete da noite, mas não é isso, irmãos, 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 do Ministério da Alavança, é um convidado, porque não é isso, irmãos, irmãos, é isso, irmãos, 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 irm e o que vai, irmãos Tupi, e o meu irmão Rigoberto. Então vamos cantar então um canto mais, segundo a ordem, por aqui, porque também o tempo passa rapidinho. Vamos para a cumbia, este canto se chama Paloma dos Siglos, para um placer aos irmãos que nos estão assistindo através do 92.3. E isso, e sempre, vamos adicionar nosso irmão de Cícaro, muitas bendições ao nosso irmão, ao nosso irmão, ao nosso irmão, ao nosso irmão, ao meu 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 irmão e ao meu irmão, ao meu irmão e ao meu irmão, ao seu irmão Chico, assim, por aí, por, do Cícaro, cantante da luz do divino maestro. Vamos, então, vamos, isso, e isso se abre desta maneira. Vez, senhora! Vez, senhora! Vez, mía, sem as98, 2, no céus, meu irmão, e se te serem a xiarnão, se te serem a xiarnão, se te serem a xiarnão em um êxão, wê, senhora! O que é isso? Não tem nada de mim, não tem nada de mim Não tem nada de mim, não tem nada de mim Não tem nada de mim, não tem nada de mim Não tem nada de mim, não tem nada de mim Amém. 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 Amém.